Olá, tudo bem? Eu sou a professora Renata Boaventura, professora de gestão empresarial e turismo, e hoje iniciaremos a nossa terceira aula de telemarketing. O que nós iremos abordar nesta aula? O perfil do operador e seus direitos, entendeu um pouquinho aí o que vocês têm direito em trabalhar nesta área? Como possível mudar a pessoa a realizar um belo trabalho na parte de operador de telemarketing? É sim possível com um treinamento, a importância do treinamento, a capacitação deste profissional. Então, a capacitação do operador de telemarketing é o fator-chave para a realização do sucesso, um trabalho com excelência. O mercado de trabalho tem exigido qualificação nos processos de seleção desses candidatos. Mas, felizmente, hoje em dia nós temos muitos cursos com dicas, com formas de se atender, com todas as estruturas que estes profissionais precisam. Olha onde nós estamos, aqui, num curso de telemarketing. Então, é importante a gente conseguir lidar aí com essas dúvidas, principalmente que muitas vezes é o primeiro trabalho, é o primeiro, o profissional está iniciando na sua vida profissional. Então, o perfil desejado para o profissional de telemarketing ativo, a gente falou bastante do que seria o telemarketing ativo, vamos relembrar. Então, o operador no telemarketing ativo, ele realiza inúmeras ligações com o objetivo principal de divulgar a empresa, como vender produtos e serviços. Isso exige um perfil profissional voltado à autoconfiança e eficácia. Então, a autoconfiança não permite que o funcionário seja intimidado por possíveis provocações dos clientes, mesmo porque no treinamento, no profissional, torna consciente de suas atribuições e seguro quanto as informações transmitidas aos clientes. Já a eficácia, ela é um importante atributo dos operadores de telemarketing, pois, afinal, é um ramo que convence os clientes de que o produto ou serviço são indispensáveis e essenciais. Então, entretanto, é preciso rapidez e jogo de cintura para alcançar os seus objetivos. Depois disso, não termina por aí, nós temos a ética e perseverança. Então, todo profissional de telemarketing conhece perfeitamente o código de ética do telemarketing, o que pode e o que não pode ser realizado. Então, trata-se de um documento que será passado no momento da inclusão deste colaborador na empresa. Quando ele entra na empresa, ele já vai receber todas essas informações a respeito da legislação, com os direitos do consumidor. Então, outra característica muito relevante é a perseverança. Por que a perseverança? Porque é nela que o profissional desenvolve e enxerga as metas e um estímulo para alcançar os resultados. Então, no telemarketing é movido, é estimulado através de metas. Já na parte do telemarketing passivo, o profissional, ele tem que entender, ele vai receber as ligações, então ele tem que entender e ouvir as necessidades, vai atender e ouvir as necessidades com excelência. Então, é muito importante ter atenção e comunicação. Como é que este profissional vai conseguir resolver um problema se ele não tiver atenção e comunicação? Se ele não ouvir realmente o que o cliente está passando? qual é a necessidade? Não para por aí, continua na cortesia, no controle emocional. Então, a inteligência emocional do operador de telemarketing permite que ele seja cortês e educado, independente das provocações do interlocutor. Então, é muito importante se atentar à sua inteligência emocional, o seu controle emocional. Então, enquanto o cliente se mostra insatisfeito ou irritado por uma série de motivos, o operador, ele tem que estar pleno e sereno para poder resolver e ajudar, né? Não adianta entrar na mesma linha, no mesmo tom que o cliente. Então, isso é muito importante se atentar e tomar muito cuidado. Qual é o perfil desejado para um operador de telemarketing? Bom, o primeiro passo é ter uma boa dicção. Ele precisa saber se comunicar para que o cliente entenda a mensagem que ele está transmitindo. Agilidade, uma vez que ele é movido por metas, ele vai ter um atendimento atrás do outro, então ele precisa de uma certa agilidade. Jogo de cintura para lidar com as objeções inconvenientes dos clientes. Então, saber como lidar aí com cada uma das dos questionamentos, né? Das formas a serem questionadas pelos clientes. Capacidade de trabalhar em equipe, uma vez que cada colaborador vai participar de uma equipe, terá um supervisor, ele vai estar trabalhando em conjunto. Habilidade para ouvir o que o cliente está passando, saber qual é a real necessidade daquele cliente. Paciência, muita paciência. Facilidade de aprendizado para ele poder desenvolver da melhor forma possível aí a sua, pessoa, o seu trabalho. Conhecimento em informática, para poder lidar aí com os equipamentos e muita empatia. Receber o cliente, passar todas as informações como ele gostaria de receber essas informações. Depois de tudo isso que nós já entendemos, agora vamos algumas dicas de postura adequada ao atendimento, ao telefone. Use o tom certo da voz. Imagina uma pessoa gritando na sua orelha, quando você não está esperando por uma ligação. Com certeza vai ser um desastre. Então, deve-se falar com um tom de voz suficiente para que o o interlocutor escute, sem que necessite ficar gritando as palavras, repetindo as palavras. Para que isso seja possível, basta posicionar o telefone corretamente. Saber usar o equipamento. Então, aí você consegue passar e transmitir todas as informações necessárias, de uma forma agradável. Procure falar pausadamente. Quando se fala muito rápido, a comunicação pode ser prejudicada, já que isso pode causar mal entendidos e criar desconfiança. Use variações de voz. As pessoas gostam de se comunicar com pessoas e não com máquinas. Através de entonações variadas, as palavras podem transmitir emoções diferentes a serem pronunciadas. Procure ter boa dicção. Fazer-se compreender é um desafio interessante. Há pessoas que falam, mas ninguém entende o que elas dizem. Por esta razão, é importante que se tenha uma boa dicção e que se fale com voz clara e expressiva. Ao falar, deve-se evitar colocar na boca objetos como lápis, caneta, palitos e etc. Nada que atrapalhe o som para a pessoa que está recebendo. Use as palavras corretamente. Ao se contatar uma pessoa, deve ser usada as palavras e termos que ela conheça, senão pode correr o risco da mensagem não ser compreendida pelo cliente. Outra dica importante é evitar siglas, códigos ou termos ligados à estrutura interna de determinada empresa. Isto costuma ser uma regra que funciona. Saiba ouvir corretamente. Não interrompa o cliente, o interlocutor. Se duas pessoas falam ao mesmo tempo, é impossível que uma delas ouça corretamente o que está sendo falado e vice-versa. O cliente deve saber que há uma pessoa na outra linha, ouvindo atentamente. Isso pode ser feito utilizando-se de colocações como sim, pois, não, etc. Não perca atenção. Procure entender tudo o que está sendo dito. Quais são os direitos do operador de telemarketing? Bom, vamos elencar alguns dos direitos. A duração da jornada de trabalho, ela tem, em média, seis horas diárias. O tempo de trabalho em efetiva atividade de telemarketing é de, no máximo, seis horas diárias, nele incluídas as pausas, sem prejuízo de remuneração. Limite 36 horas de trabalho semanal. Pausas obrigatórias. Com sessão de duas pausas com duração de 10 minutos contínuos. Treinamentos adequados. Planos de carreira. Utilização dos EPIs. Bom, turma, chegamos ao final de mais uma videoaula. Isso foi só o início do que nós iremos abordar na aula online. Então, nós iremos falar tudo isso e muito mais, muitos benefícios, muita coisa que vocês nem imaginam que o operador de telemarketing tem direito. Então, me encontra lá na nossa aula online. Muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau!